A candidatura Unir Lisboa achou por fico na discussão que atualmente se tem lançado por altura da campanha eleitoral sobre o futuro da cidade e sobre os objetivos que nós próprios enquanto candidatura temos para a cidade de Lisboa, convidar associações estudantis e associações juvenis para partilharem esse debate connosco. O programa que apresentámos centra-se basicamente em cinco grandes objetivos. Um, ter uma cidade amigável e o que dizemos que não é uma cidade amigável, é uma cidade onde aqueles pequenos e grandes problemas da limpeza, da manutenção das vias, da manutenção dos jardins, sejam uma cidade com os problemas resolvidos. O segundo grande objetivo é termos uma cidade de oportunidades, onde haja mais oportunidades uma pessoa a viver e fixar-se em Lisboa. Em terceiro lugar temos uma Lisboa mais sustentável, quer do ponto de vista ambiental e do ponto de vista energético. Em quarto lugar temos uma cidade mais inovadora, mais criativa, mais competitiva. Em terceiro lugar temos uma cidade que tenha uma forma de governo mais próxima e participada. Uma das questões essenciais para uma cidade de oportunidades dirige-se precisamente à juventude, como criar condições para haver mais oportunidades para a juventude se fixar em Lisboa. E a prioridade da reabilitação pode e deve ser uma boa oportunidade para fixar população mais jovem, desde que consigamos ter na política de reabilitação a criar condições para que os preços sejam mais acessíveis. E foi isso que fizemos designadamente com as novas regras das taxas de construção, em que isentamos integralmente de taxas quando se trata de reabilitação, e com a classificação de várias zonas da cidade, 14 no total da cidade, como áreas de reabilitação urbana, onde haverá, portanto, isenção quer de IMI, quer isenção de IMT, relativamente às casas que sejam reabilitadas. Outra linha tem a ver com o arrendamento, com o fomento do arrendamento e do arrendamento jovem, quer pela via da criação de bolsas de arrendamento, quer numa medida particularmente importante para a população jovem, que é a parceria com outras entidades para criar um seguro de renda que dê confiança e reforça a confiança do senhor Ius na colocação das casas no mercado para arrendamento. Temos também as políticas próprias do município e, digamos, os programas que, através da EPUL, estamos a desenvolver e que permitirão colocar no mercado, entre 2009, 2010 e 2011, cerca de 400 fogos direcionados especificamente para jovens. E estou a falar de fogos concluídos, visto como é sabido, os programas EPUL Jovem perderam muita credibilidade por terem sido colocados no mercado, não com as casas concluídas, mas ainda em fase de projeto. A única forma que temos de reestabelecer a credibilidade nestes programas da EPUL Jovem é deixarmos de vender as casas no papel e passarmos a vender as casas já concluídas. E essa é a aposta clara que temos. Mas há uma segunda dimensão, para além das políticas de habitação, que nos parece importante para aumentar as oportunidades das famílias jovens fixarem em Lisboa. Viver em Lisboa não é só ter casa. É ter casa, é ter trabalho e é ter boas condições para viver na cidade. E nós temos consciência que, por muitas medidas que adotemos na política de habitação, dificilmente a casa, a habitação em Lisboa, pode ter um custo inferior à dos concelhos à volta de Lisboa. E, portanto, o que é que nós podemos oferecer que compense o diferencial do preço da casa? Bom, em primeiro lugar, um fator indecisivo para a qualidade de vida das pessoas, que é o tempo. As pessoas podem estar mais próximo do local de trabalho e pouparem tempo na deslocação da casa para o emprego. Quem vive no centro da cidade poupa muito tempo relativamente a quem vive na periferia. Mas há algo que podemos oferecer que tem diretamente a ver com aquilo que a Helena Roseta costuma designar como cabaço familiar, que é o conjunto das despesas que uma família tem. E um contributo que podemos dar é termos em Lisboa bons serviços públicos, bons equipamentos públicos, que permitam às famílias poder-se instalar e viver na cidade de Lisboa, compensando o sobrecusto da habitação. E, por isso, a prioridade que definimos no próximo mandato, do investimento que temos que fazer em creches, jardins de infância, escolas e transporte escolar. Neste mandato, nós fizemos um trabalho de casa fundamental. Foi a definição de um conjunto de instrumentos de planeamento que nos permitem hoje saber onde e que necessidades e equipamentos nós temos no conjunto da cidade. A carta educativa, a carta desportiva, a carta dos equipamentos sociais, a carta dos equipamentos de saúde, são cartas, são instrumentos de planeamento que estão concluídos e que serão incorporados no plano diretor municipal. Lançámos o programa Escola Nova, que prevê a reabilitação do parque escolar dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo e o alargamento dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo. E temos metas quantificadas para o próximo mandato. Nós queremos criar no próximo mandato 76 novas creches, 36 novas salas de jardins de infância e reabilitar 80 das 90 escolas do primeiro ciclo e construir 7 escolas novas do primeiro ciclo. E este ano iniciámos, aliás aqui nesta zona, no agrupamento Marquesa da Lorna, um projeto piloto de transporte escolar. Pôr a escola pública com carrinha, que reforça a segurança do percurso da casa para a escola, que alivie os pais do encargo que constitui ter de transportar os filhos de casa para a escola e buscá-los à escola para os levar à natação, ou à música, ou à casa dos avós, e isso poder ser feito pelas carrinhas escolares. Bom, e um enorme alívio para toda a cidade, visto que todos experimentamos bem o que é que significa ter a cidade com as escolas a funcionar ou a cidade sem as escolas a funcionar nem matéria de tráfego. Muda radicalmente.